Olá, muito bom dia amigos, estamos começando mais uma edição do AgroLink News nesta quinta-feira, hoje dia 19 de agosto de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos destacar o lançamento oficial da 44ª edição da Expo Inter, que será realizada no próximo mês no Rio Grande do Sul. Destaque também para o mercado e as soluções tecnológicas para a soja. Tem ainda a previsão do tempo, a conquista de espaço do mamão brasileiro no mercado internacional, as cotações de mercado e muito mais. E você já sabe, em agrolink.com.br você encontra todas as informações sobre o agronegócio. Lá o leitor vai ter notícias, entrevistas exclusivas e muito mais. Então, acesse o portal e saiba tudo o que acontece no agronegócio. Dentre as principais manchetes desta quinta-feira, eu destaco que o Ministério da Agricultura já tem um método para diagnosticar a peste suína africana. Enquanto isso, os custos de produção de suínos e frangos de corte acumulam uma alta de 50%. Os valores da produção de carne suína e de frango tiveram um novo aumento. No estado do Mato Grosso, quase 99% do milho semeado já foi colhido. Na cultura do café, a quebra da safra e exportações devem elevar o preço em até 40%. A previsão é da Associação Brasileira da Indústria de Café. E no açúcar, os contratos futuros fecharam em alta nas bolsas de Nova York e Londres. Estas e outras notícias você encontra lá em agrolink.com.br. Então, passe no nosso site e saiba tudo o que está acontecendo no setor. Agora, eu convido você para ouvir um recado do nosso grande parceiro, o Cicred. Produtor Rural. Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Cicred. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Cicred. Aqui o agronegócio rende um mundo melhor. E a gente agora traz uma excelente notícia para o agronegócio brasileiro. É que nesta quarta-feira foi lançada oficialmente a edição de 2021 da Expo Inter, a maior feira do agronegócio na América Latina. A edição deste ano terá novos protocolos de sanidade em razão da Covid-19. Mesmo com a volta dos visitantes, a feira terá limitações ao público para evitar aglomerações. E durante o lançamento, a secretária da Agricultura do Rio Grande do Sul, Silvana Kovati, destacou as conquistas do agro gaúcho mesmo em meio à pandemia. Nós propusemos a fazer um evento que retrate as conquistas do agronegócio. Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia e pelas questões climáticas, os gaúchos produziram uma safra recorde do soja no verão, com mais de 20 milhões de toneladas de grãos no Rio Grande do Sul. Temos boas projeções para a safra de inverno e, recentemente, recebemos o certificado da zona livre da febre aftosa sem vacinação. Um marco histórico esperado por 20 anos pelo nosso Estado. Já o presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Estado Gaúcho, Cláudio Bier, projetou uma expoíter de superação, com bons resultados, mesmo com a pandemia do coronavírus ainda em andamento. Vamos fazer uma expoíter maravilhosa, tenho certeza. Nós, do Sindicato, conseguimos trazer 85 empresas, que é um número desafiador do que nós estamos recém saindo da pandemia, ainda com vacina, não todos os nossos, o nosso público vacinado, mas eu tenho certeza do que estou dizendo para vocês, que a nossa expoíter, neste ano, vai ser uma expoíter muito boa. A expoíter será realizada entre os dias 4 e 12 de setembro, no tradicional espaço, que é o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. E aproveitando a boa notícia da expoíter, a gente agora fala sobre a nossa principal commodity, a soja. O nosso contato é com o gerente de produtos biológicos do Grupo Vitia, Bernardo Vieira. Antes de mais nada, muito obrigado pela participação aqui no AgroLink News. E para começarmos este bate-papo, em função da importância da soja, eu lhe pergunto. Muitas alternativas hoje estão disponíveis no mercado para auxiliar o produtor. Uma delas é a co-inoculação. Na prática, o que é e como funciona no campo a co-inoculação? Bom, Lucas, a co-inoculação é uma prática, a princípio desenvolvida pela própria Embrapa, que foi a junção de duas ferramentas já bastante conhecidas pelo agricultor e com sua eficiência já bastante comprovada também, que é o bradirisóbion e o azuspirilum, que são dois micro-organismos promotores de crescimento, fixadores de nitrogênio. E a Embrapa, ela observou, através de diversos estudos, que quando você faz o tratamento de semente com o bradirisóbion e faz uma inoculação adicional via suco de plantio com o azuspirilum, você tem sim uma interação positiva entre esses dois micro-organismos, essas duas ferramentas, que geram ganhos ainda maiores de produtividade. Então, já era bastante comprovado que a soja com o bradirisóbion já tinha um incremento de produtividade expressivo, você tinha praticamente fornecimento de 100% do nitrogênio através dessa ferramenta. Com a introdução do azuspirilum também, fazendo essa co-inoculação, observaram que você tem incrementos ainda superiores e benefícios ainda superiores, porque você vai ter um maior enraizamento, você vai ter um maior arranque inicial da planta. Então, realmente, essa prática de co-inoculação é algo extremamente vantajoso e que, ano a ano, vem ganhando mais espaço, mais adeptos, porque estão comprovando que ela agrega ao agricultor. Sim. Agora, dentro desse contexto, o Grupo Viti está apostando no programa Raiz Forte. No que consiste esta ação e quais são os benefícios que ela poderá trazer para o produtor? O programa Raiz Forte é um programa que a gente está lançando esse ano e que vai continuar aí durante muito tempo. É um programa contínuo que nada mais é do que pegar essa percepção que a Embrapa teve no passado, de você associar ferramentas biológicas que trazem benefícios para o agricultor, que incrementam em produtividade, mas a gente também está associando outras ferramentas biológicas que fazem o controle de pragas e doenças de raiz. Então, faz o controle de nematóides, controle de doenças radiculares, associado com a inoculação. Então, o programa Raiz Forte é a junção das ferramentas que o Grupo Viti tem para inocular e proteger a raiz. Porque o solo é um ambiente extremamente diverso, extremamente rico e vivo. E a gente entende, na verdade, isso tem sido comprovado cada vez mais na medida que as ferramentas biológicas vão avançando, as ferramentas de medir a vida biológica do solo vão avançando, cada vez mais a gente está vendo que uma atividade biológica, ou, por exemplo, uma fixação biológica de nitrogênio, ou uma solubilização de nutriente, isso daí não ocorre de forma isolada, isso tudo está numa rede bastante ligada, interligada, com outros aspectos biológicos do solo. Então, a inoculação ocorre ao mesmo tempo que a proteção da raiz está ocorrendo, que a proteção contra patógenos está ocorrendo, e se a gente tem ferramentas que trabalham de forma sinérgica e conjunta, a gente consegue promover o melhor que cada micro-organismo vai levar para esse sistema vivo, que é o solo. Nós começamos falando da sode, vamos acabar falando dela. O que esperar da produção da oleogenose, como o senhor está enxergando o atual mercado? A gente pode continuar falando dela durante muito tempo ainda, porque esse mercado só tende a crescer. A gente vem acompanhando, ano após ano, o Safra Record, a traje de Safra Record, e a tendência é permanecer nessa trajetória de crescimento. O Brasil tem uma aptidão enorme para o cultivo dessa oleaginosa. Os agricultores são extremamente capazes, extremamente tecnificados. As ferramentas que hoje estão sendo ofertadas pelo mercado, pelas empresas, seja de sementes, seja de nutrição, seja de controle biológico, como o caso do Grupo Vítia, isso está permitindo que os agricultores consigam rendimentos maiores sem ter a necessidade de aumentar a área plantada. Então, isso também é algo que tem sido bastante observado. A gente está crescendo em produção sem crescer em tamanho de área cultivada. Isso é muito positivo. Eu vejo que esse mercado, esse ano, vai ainda permanecer com excelentes preços para a saca da soja, como a gente observou na safra passada. Existe um risco de desabastecimento com insumos, em virtude da própria pandemia. Mas o fato é que os rendimentos ainda estão compensando a questão da alta dos insumos, e isso não vai frear o agricultor. Este, então, o Bernardo Vieira, gerente de produtos biológicos do Grupo Vítia. A gente segue em frente agora para falarmos sobre a previsão do tempo. Vamos acompanhar os detalhes para esta quinta-feira. Todos os dados chegam agora com ele. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. O tempo, nesta quinta-feira, será dominado pela grande área de ar quente e seco. Os termômetros passam facilmente dos 40 graus ao sul do Amazonas, Rondônia e na região do Pantanal. E os índices de umidade continuam em níveis críticos, também em uma grande área da parcela central do país, pegando o interior nordestino até partes do sudeste. Em algumas localidades, esses índices podem ficar abaixo dos 10%, como entre o sul do Mato Grosso e na metade oeste do Mato Grosso do Sul. As temperaturas também serão bastante elevadas na região sul, com localidades registrando temperaturas próximas dos 35 graus na tarde de hoje. Sobretudo, ao norte do Paraná, toda a faixa oeste da região. E essas temperaturas também poderão ser registradas na Grande Porto Alegre e sul de Santa Catarina. As chuvas diminuem em relação ao que tivemos ontem, mas as instabilidades que ocorreram no sul estão se organizando na forma de uma nova frente fria. Então, no extremo sul do Rio Grande do Sul, podemos ter algumas pancadas de chuva fraca e pontual. Assim como no litoral leste do nordeste e grande parte do oeste da região norte. Fico por aqui, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas. Obrigado pelas informações. E agora a gente aciona a reportagem com a Aline Merladete, que nos conta como o mamão brasileiro está conquistando o mercado na Europa. Muito bom dia, Aline. Oi, Rivas. Bom dia. O mercado europeu é o principal destino da fruta nacional e tem sido responsável por aumentos significativos das exportações. De janeiro a julho deste ano, o volume embarcado ao Velho Continente já soma 30 mil toneladas, a maior quantidade registrada na série histórica iniciada em 1997. De acordo com os dados do CPEA, a receita recebida com esses embarques chegou a 30 milhões. Para o restante do ano, a expectativa é de que as exportações brasileiras de mamão permaneçam elevadas devido à firme demanda internacional. Do portal Agrolink, Aline Merladete. Obrigado pelas informações, pela participação aqui no Agrolink News, reta final do programa de hoje. Nós atualizamos os indicadores da soja, saca de 60 quilos, sendo vendida a R$ 177,00 em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, R$ 172,00 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 171,00 é o indicador da soja, em Rio Verde, Goiás, e R$ 170,00, com 50 centavos, em Cascavel, no Paraná. Com estas atualizações do mercado da soja, o Agrolink News vai ficando por aqui. Nós desejamos a todos uma excelente quinta-feira e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!